Uma das intervenções mais eficazes no tratamento do autismo atualmente é a terapia ABBA, uma sigla em inglês que significa análise do comportamento aplicada. E um dos segredos do sucesso desse tratamento é o envolvimento de todas as pessoas que cercam o autista. Eu vou conversar agora com a Jéssica Natel, ela é psicóloga, acompanha de perto o tratamento de crianças autistas e vai falar pra gente como é que funciona essa terapia ABBA, que tem apresentado resultados tão positivos no tratamento dos autistas. Tudo bom, Jéssica? Tudo bem, Natália. Como é que funciona a ABBA? A terapia ABBA é uma abordagem da psicologia, uma terapia intensiva e muito completa. Então, é uma terapia que trabalha muitas áreas do desenvolvimento. Então, trabalha a linguagem, por exemplo, brincar, a interação, a autonomia. Então, a criança participa de várias atividades, é um tratamento bem completo. É isso? Com o envolvimento da família, como é que é? Exatamente. A partir da avaliação inicial, que é o momento onde a equipe tem aquele contato primeiro com o autista, com a pessoa com autismo, a gente define quais vão ser as atividades dentro dessas áreas. E aí, propõe atividades que sejam individualizadas e que atendam à necessidade daquela criança. Então, por exemplo, uma criança que tem dificuldade de manipular brinquedo, ela não sabe brincar. Uma das nossas atividades, que a gente chama de programa de ensino, vai ser focar em ensinar essa criança a manipular o brinquedo, encaixar a peça no lugar correto, ao invés de fazer qualquer outro movimento que não o funcional que deve ser realizado com aquele objeto. O nosso objetivo é tanto estimular novos comportamentos, ensinar comportamentos produtivos, como diminuir também comportamentos que a gente chamaria de comportamentos disruptivos ou comportamentos problema. Existe uma recomendação de que essa terapia seja intensiva, e a intensidade significa tanto o trabalho que é realizado na clínica e na casa, pela nossa equipe, como também o envolvimento da escola e da família. Durante toda a semana, é uma rotina super intensiva. A gente costuma até brincar que é uma rotina de executivo, porque a criança, todos os dias, tem compromisso com a estimulação, com a terapia. Por que essa terapia vem sendo considerada um sucesso? Quais são os resultados que vocês têm para apresentar, Jéssica? Então, na verdade, hoje é a terapia que mais se pesquisa, cientificamente falando, sobre autismo, e como trazer mais funcionalidade e qualidade de vida para essas pessoas. E aí, esse sucesso depende de algumas características. Então, depende, sim, da intensidade, o quão é intensiva, por isso que é um sucesso. Depende das características da pessoa com autismo, então, o quão invasivo é o diagnóstico ou não. Depende do treinamento das pessoas, o envolvimento das pessoas que convivem com essa criança, por exemplo. E a idade? O quanto antes, melhor, o mais cedo e precoce possível que essa criança iniciar a intervenção, melhor vai ser o prognóstico, mais rápido. Então, não tem limite para a idade, para a terapia? Não tem limite. Muitas pessoas ainda confundem o que é o autismo, né? Muitas pessoas não sabem o que é o autismo. Algumas tratam o autismo como doença. O autismo é doença? E outra pergunta, por que existem tantas pessoas com autismo hoje em dia? O autismo é um transtorno do desenvolvimento, né? Que acomete duas principais áreas, né? Que é a deficiência na comunicação social e a tendência a comportamentos repetitivos. Ainda existe uma discussão a respeito desse aumento. Não se tem uma resposta, na verdade, mas o que a ciência já tem estudado e tem nos trazido é que, na verdade, os critérios diagnósticos mudaram. Então, por isso que cada vez mais a gente tem contato e sabe reconhecer uma pessoa com autismo. E, enfim, agora os profissionais estão mais capacitados também para fazer esse diagnóstico. Muito obrigada, então, Jéssica, por essa entrevista. E eu sei que você faz um trabalho fantástico aqui em Fortaleza. Não só aqui, mas até em outros países, né? Eu sei que você dá cursos também. E é importante saber que a gente tem uma equipe, né? Equipes tão capacitadas aqui em Fortaleza que tem ajudado a tantas famílias, né? Porque a família toda acaba se envolvendo na situação e colaborando para o sucesso do tratamento. Muito obrigada, então. E até a próxima com mais novidades aí do mundo autista aqui no CheckUp. Obrigada, Natália. Legenda Adriana Zanotto